Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laécio aqui do canal Gramática com Laécio. Hoje um vídeo um pouquinho diferente, olha só, eu vou mostrar para vocês o que a empresa Taktar que me enviou, aqui é uma babá eletrônica, sabendo que eu vou ser papai, o Luan chega em julho, tá? Estou bem ansioso, eu vou compartilhar tudo com vocês e hoje eu quero mostrar essa babá eletrônica para vocês, tá bom? Vou abrir e mostrar em detalhes, esse modelo é a BM813. Então tá aqui, olha só, a caixa bem bonita, vídeo baby monitor, eu vou abrir e mostrar para vocês o que vem dentro da caixa, olha só. Pessoal, então olha só, na caixa vem aqui o manual de instruções, como instalar, como utilizar, depois eu vou ler e mostrar para vocês algumas instruções, vem aqui também, olha só, a câmera, bem embalada, deixa eu abrir aqui, olha só que legal. Também vem o monitor, olha só, esse monitor aqui é onde eu vou acompanhar todos os movimentos do baby, esse aqui vai ficar lá no meu quarto ou no meu escritório, ainda vou ver onde é que eu vou deixar, eu consigo, olha só, deixar em pézinho lá na minha mesa, provavelmente vai ficar lá no meu estúdio, porque aqui vai ser o quarto do baby, tá bom? Também temos essa caixa que vem os cabos de força, olha só, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Vem aqui o cabo da câmera, que é esse aqui, olha só, entrada USB-C, que eu vou conectar aqui atrás na entrada, tá bom? E também temos o cabo que vai no monitor, que é esse aqui, também com entrada USB-C, olha aí. Olha só, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês os comandos que nós temos aqui no monitor, tá bom? Então, o que eu consigo controlar? Primeiro, eu coloquei a câmera ali atrás de mim, né, para eu fazer essa análise, então eu consigo, olha só, fazer essa rotação aqui 360 com esses botãozinhos, então eu consigo ir para a direita, para a esquerda, eu consigo, olha só, subir, descer, ok? E aí, se eu quiser também mandar um áudio, é só segurar esse botãozinho aqui, ó, seguro, vai aparecer na tela e eu começo a me comunicar. Bem legal também esse recurso, né? Eu tenho uma série de ferramentas aqui que depois vocês podem explorar a questão da câmera. Olha só, deixa eu subir aqui. A gente tem esse vox, a tela irá dormir para economizar energia. Assim que o som for detectado, a tela começa a ligar. Nessa segunda opção aqui, ó, eu posso criar, modificar e criar alarmes específicos. Nessa terceira aqui da câmera, eu consigo configurar a câmera, olha só, adicionar, excluir, câmera LED automático, o volume. Aqui nesse outro botãozinho, este é o volume de tom, de um som. E aí eu consigo também, depois do controle aqui em cima, ó, do volume, eu consigo aumentar e diminuir o som. E ainda tem essa terceira opção aqui embaixo, que são as configurações, né? Volume, brilho, idioma, tem vários idiomas, unidade da temperatura, eu consigo configurar várias. Nessa terceira opção aqui, só clicar no item menu. Além disso, eu consigo colocar, dar zoom, olha só. Quando eu vou clicando aqui, eu consigo dar o zoom, tá vendo? Só clicando aqui, eu consigo dar o zoom. Então, tem várias ferramentas e a gente vai explorando. E veja nos comandos dos botões. Aqui é o de ligar e desligar a tela, aumentar e diminuir o volume. E aqui, a questão do brilho. Eu consigo, ó, diminuir o brilho, deixar mais escuro. Se você for dormir, tiver sensibilidade. E também aumentar, olha só, deixar bem mais claro. São os botões que vêm aqui no monitor. É claro, quando o quarto do Luan estiver montado aqui, eu vou mostrar bem mais detalhes pra vocês. Olha só, aqui é testando com as luzes apagadas. Então, veja que fica com boa visibilidade. Aqui eu estou gravando lá o estúdio. Eu saí do estúdio pra vocês verem como é que fica a resolução. Quando o Info Vermelho é ativado e a gente consegue acompanhar tudo com as luzes apagadas. Pessoal, então é isso. Vocês viram que tem várias funções. Essa babá eletrônica. Eu e a Lola vamos usar muito aqui em casa. Esse aqui é o espaço que vai ser o quarto do Luan. A gente está construindo ali atrás no estúdio. Então, esse quarto a gente vai modificar todinho. Vai ser o quarto do Luan. Essa câmera vai ficar aqui, né? Essa babá eletrônica vai ficar aqui nesse quarto. E esse monitor lá no nosso quarto pra gente poder monitorar tudo. Já gostei demais. Até indico pra vocês. Vou deixar o link aqui na descrição. Caso os papais e as mamães aí de plantão queiram conhecer esse produto. Vou deixar o link aqui da Alien Express. Beleza? Até o próximo vídeo. Ah, se você não é inscrito, aproveite e inscreva-se no canal. Até o próximo. Fui.